olá galera hoje estamos aqui em mais um vídeo do canal hoje vamos jogar sobrevivemos o gigante então basicamente quem está gravando é o Felipe dessa vez, da última vez fui eu, da última vez ninguém viu quer dizer, muita gente viu aquele vídeo, se você viu aquele vídeo, além de se, e agora está vendo isso daqui uau, oi, o cara está com a camisa do Messi, ele é o nome dele está ali em cima, eu acho que é a artilize de player, sabe sim, é o de player, gente, o que eu vou entrar jogando comigo, sim, só que porém a gente está encontrando ai ó, gente, ele está ali em cima, eu nem sinto ninguém, o cara está ali em cima, será que eu deveria sair da frente dele? eu só porque, sim, nossa, ele quase nasce tudo bem, mano, vocês dizem que o Felipe, você viu, ele quase caiu na minha frente eu quero tirar ele na frente dele, é melhor isso ai, ai eu estou aí para o lado, vou seguir o Felipe opa, 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 beleza, eu vou ir para cima de outra pessoa, vou seguir outra pessoa, opa, subi de nível caraca, ele estava no nível 87, mano, que nível? 58, sério? e que eu joguei menos, eu parei de jogar tudo em vídeo sim, eu não jogava um mano, tá olha gente, o gigante está quase morrendo, ele está quase me matando só vai embora, só vai embora, só vai embora ai, o rosto caiu bem na minha frente ele virou de costas também, ai, ai, ai ele está me atirando com o tiro amarelo, ai, o meu tiro desculpa galera, eu só brilho sem morrer e o cara do gigante morreu para ele mesmo tá galera, vamos lá, fazendinha, opa, que isso, ah tá, vai nascer três vezes mais dinheiro mano, eu nasci do lado do gigante agora tem bem mais dinheiro, tipo, olha isso nem precisa mais ficar atirando para ganhar dinheiro eu sei que o gigante está lá nossa, o gigante está muito rápido nossa, tem muito dinheiro eu estou nem aí para tirar um gigante, galerinha a melhor parte é o dinheiro tô brincando, claro eu já tenho todas as molas desbloqueadas, mas eu não comprei por algum motivo por algum motivo, a ordem das minhas armas é diferente da do Felipe olha galera, o que? a minha ordem está diferente da do Felipe por que? ah, é porque, é que você está no trabalho do seu celular ah, é verdade não, 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 corre o cara está fazendo, ele está chegando em vez corre só, vai, embora ué, deixa eu olhar, eu não estou ganhando três vezes mais dinheiro não, eu spawno três vezes mais dinheiro hum socorro, socorro, socorro você me lembra aquela vez que o cara ia me pegar, mas ele morreu na hora? hum hum foi bem uma coisa mesmo sério? não, não, mas o cara morreu naquela vez hum ele não está linda, a melhor é só mais cuidado hum eu estou pegando bastante dinheiro eu também eu estou até tirando o dinheiro adorando, meu senhor 89 eu estou fazendo assim, eu estou fazendo uma curva bem fechada tipo quadrada assim e daí eu descoço ele eu acho que eu descocei não nossa, essa costa tocando em cima não ah é uma irmã irritada por aqui enfim oi gente eu odeio esse gigantinho galão agora eu vou matar eles esse gigantinho é muito mau eita eu vou matar esse cara olha eu subi de nível como é que eu tenho que nível? não agora eu estou nem aí para o dinheiro 59 só vou matar esse cara que está percebendo pela menina coitadinha sim eu só estou pegando dinheiro nem atirando no gigante ah, tem que atirar no gigante deixa eu ver que não é que ele morre então atira pronto partida mesmo não 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 ótimo ele vai te matar também ele virou ele virou ele voltou então eu estou encurralado ai saiu eu estou seguindo o gigante o gigante tem medo de mim galera Sempre quando um gigante, sempre quando um gigante, ele tá me perseguindo, eu vou pra uma construção, porque daí... Eu também fui, eu matei o gigante, porque eu tava perseguindo. Não, mas daí isso faz ele ficar mais lento, porque ele destrói as coisas, sabe? Eu fico dando um volto, daí é bem mais fácil. Que isso, eu caí pelo mapa. Olha, isso é legal, é difícil. Vai ser um esqueleto? É um esqueleto? Sei lá, ainda não vai ser. Não, é o Scarlet Row. É o espantalho. É, eu não sei, é que eu não sei. Scarlet Crow. Scarlet Crow. Ah, eu vou sair. Galera, olha de polícia. Espantalho e Scarlet Crow. Agora você tá me fazendo alguma coisa. Nossa, que ela me deu a mão, eu tô me fez. Não sei, tá me fez. Olha, olha o que que tem aqui. Aqui. Olha, eu não posso. A gente tá me perseguindo. Faz bem, faz bem. A gente tá me perseguindo. Olha, olha o que eu falei. Olha, olha o que eu falei. O gigante tá me perseguindo. O gigante tá me perseguindo. Olha, olha o que eu falei. Ele apagou de dar uma volta na construção. Olha, olha, olha o que eu falei. O LC. Ele tá me seguindo. Não, não, não. Você me fez. O LC. Vocês viram? Uma banana ali, cara. R em crema que eu sou um negro. Olha, olha o que eu tô me seguindo. Ele tá me seguindo. Olha, olha o que eu tô 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 me seguindo. É, ela vai morrer. Eu vou ficar parada aqui mesmo. Só que ele vai bater na fruta. Ok. É, é por causa que ele deu um ataque na minha menina. Ele tava na frente dele. O brinque não fale sobreviveu. Ah, não. Eu consegui. E aí, o gigante tá me seguindo. Cora, caia filmando. Felipe socorro. Mole,ião,ião,ião. Felipe socorro. Ai, ele parou de me seguir. Olha, eu tô tentando subir em cima do gato. Eu acho que ele tava nesse aqui. Olha. Não, não, o gigante tá me seguindo. Ó, gato. Gato é musicindo, ô, gato. Olê, olê, olê. B legal. o 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